O combustível está caro. Todo mundo quer dar um jeito de fazer o carro render mais. Principalmente quem ganha a vida dirigindo. Caso dos motoristas por aplicativo. Eu vou dar um exemplo. Muita gente chega até a acelerar em descida, coisa absurda. Porque quando você tira o pé do acelerador, o seu carro não consome uma gota de combustível sequer. A injeção eletrônica fecha os bicos de injeção e o seu carro não consome absolutamente nada. O Ronay também é engenheiro mecânico e um apaixonado por carros. Ele destaca a questão da manutenção correta do veículo para quem quer economizar. Nos veículos modernos é trazer adequadamente os bicos injetores limpos, correias bem arrumadas, apertadas, com a tensão correta. É fazer a troca dos filtros de ar, filtro de combustível. Manter os pneus com a calibragem correta ajuda. Se o seu pneu não tiver com nenhum vazamento, eu acredito que a gente possa considerar uma calibragem de pneus pelo menos uma vez ao mês. No mínimo uma vez ao mês você fazer uma calibragem adequada. É, amigão, o preço não está ajudando. E isso já tem muito tempo. Por isso, além da manutenção, da conservação correta do veículo para ajudar a economizar no combustível, tem também ali uns macetes, algumas manhas para dirigir, para conduzir o veículo de maneira correta a economizar, a render mais na hora de abastecer, economizar. Vamos lá, vamos dar uma voltinha aqui com ele para ele falar dessas manhas para nós. Sempre quando você for chegar perto de um semáforo, como agora, você evitar colocar o pé no acelerador. Então, ponto morto, chega com o carro devagar. Não adianta querer chegar com o carro de supetão, né, porque você não vai passar na frente ou por cima dos outros. A famosa banguela, economiza ou não? Não, a banguela, ela não é forma de economizar e não é recomendável em hipótese alguma você colocar o carro em banguela. Qual a última dica importante para quem está conduzindo o veículo e quer economizar? Bem, vai chegar o frio ali, né? Não tem sentido, por exemplo, você andar no carro, mesmo que ele tenha ar-condicionado, você andar com o ar-condicionado ligado o tempo todo. A qualidade do combustível dá para ser verificada também. Vai aí outro macete. Pegue um copinho de plástico desses de água e coloque um pouco dessa gasolina que você está desconfiando que esteja com solvente. O solvente vai derreter o fundo do copo e você vai ver que essa gasolina não é boa. A gasolina de qualidade, ela não derrete o copinho plástico. A gasolina de qualidade, ela não derrete o copinho plástico.